Fala rapaziada, então aqui ó, pra revanche Revanche? Vocês viram? E o Didi é, cara, você é um cara sortudo que eu conheço, é o Didi É o Didi Vocês viram no último desafio aí do canal que eu dei chance, mas não aproveitou Então eu pensei assim ó, chega de chance, vou acabar de jogo O futebol foi injusto, seguinte, hoje a gente vai ter duplas, né, companheiros pra ajudar aí Vem pra cá Iniesta, meu parceiro Iniesta aí, ó pai É ele, é ele Mais conhecido como Humpit Dumpit E vem aí o meu parceiro MC Dudu É isso aí Aê MC Dudu, rapaz Seguinte, então o desafio, né, o primeiro é aquela que joga por cima, que ficou, já tem que chutar Beleza Beleza Três chutes cada um, né Beleza O segundo desafio é aquela que rola, né, o companheiro vai rolar, tem que chegar batendo de primeira Beleza Beleza E o terceiro e último desafio é o pênalti com a perna ruim Que daí eu não tenho, né Ah, daí não vai ter desafio Eu não sei se vou conseguir participar desse Eu não sei se eu vou participar desse Acho que vão ter que trocar, porque também não tem perna ruim, né Pois é, enfim Vamos lá, aí cara, é quem fizer mais gol, ganha Ganha Então se hoje o futebol tiver na justiça certa, né, correta A vitória é nossa Vai dar a lógica É, é, é Façam suas apostas aí Tá empolgado, tá empolgado Tá empolgado Tá empolgado Tá empolgado Tudo bem Tudo bem Ó, assistência, né Assistência é aquela Assistência é aquela Com a mão ele consegue, eu acho, né Com a mão ele consegue Foi Meu garoto Você isolou essa bola Deu uma câimbra Deu uma câimbra aqui, ó Deu uma câimbra aqui, peraí, vai Segundo chute, hein Não, tá tudo normal Tá tudo normal Tá tudo normal É lógico Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai O último vai Ó, tá tudo normal Vocês viram que a sorte acabou Tá tudo dentro do último O normal, o último vai Ai, ai, ai Tá chegando a hora Eu sei o que eles estão fazendo O dia já vem Vai, vai Vai, vai E o Didi vai embora Ó, ó, ó E aí Olha, que eu contei hoje Aí, ai, 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 ó Ó, ó O Claudio foi bem O Claudio foi muito bem, hein Vai ficar tudo igual Vai ficar tudo igual Esse primeiro vai ficar tudo igual Foi Ó, ó, ó Tá atrasou Boa, Claudio Vai ficar tudo igual nisso aqui, vai ficar tudo igual. Eu sempre dou chance pros caras, vocês estão de prova. Eu sempre dou chance pros caras não aproveitem. Aí, ó. O gol pra torcida. É agora, é agora, o gol da torcida. Gol do internauta amanhã no Globo Esporte. Não sei se vai te sair, hein. Foi! Defendeu, Claudio! Quase, quase, quase. Um conto de fada. Deram sorte, Claudio, deram sorte. Dupla vencedora. Deram sorte pro meu desafio, né. Eu dei chance e dessa vez ele vai aproveitar. Agora é o segundo desafio. O primeiro... Tiveram a sorte de ganhar, porque eu deixei. E agora é a assistência e a canhota caixão, ó. Aquela, o sacão, ó. Olha esse passe, olha esse passe. É! Que endereço. Que endereço que eu quero! Que endereço, hein. Que endereço, hein. Segundo chute, segundo chute. Açucarado, açucarado. Aquele. Sai, Humpty. Olha o Humpty lá. Sem pressão, sem pressão, sem pressão. Nossa! Vai em casa! Viu? Finalizado. Ele acha que ele é bom ainda, hein. É! Olha uns passezinhos desse ele não faz. É, uns passezinhos desse o cara não faz. Eu não vi nada contigo. Ai, ai, ai. Tem que a minha tá abata. A minha tá abata. Agora vai. Terceiro chute, vou igualar tudo agora. Vou igualar tudo. Vai lá, hein. Vim. Quero ver, hein. Quero ver, hein. Quero ver, hein. Vacaria! Tô sentindo a bacia. Tô sentindo a bacia desde antes. Aí só abra pro pai. Aí não adianta, né. Aí não adianta. Aí não adianta. O pai vai dar show. Vamos lá então, né. Chegou a hora do pai brilhar. Ó, quem assistiu o desafio anterior, o link tá aqui embaixo. Caso não assistiu, assiste lá de novo. Assiste aí. Porque vocês viram que é sorte. A sorte. Ah, a sorte. A sorte ainda tá bravo comigo. Tá bravo porque o pai quero tirar o máximo. Deixa o pessoal assistir meu gol aí. Ai, quero assistir o gol dele. Vamos ver se vai sair gol aí. Aquela, aquela Inícia pro Ronaldinho. Um B, um B. A pedido. Meu Deus! Vai, vai, vai. O travessão, um desafio, umTV. Vai, vai o veneno na Anacen. O desafio do travessão foi no смерio. No desafio anterior. Puta boa, né. Meceloa! Tem pressão. Tem pressão. O meu goleiro tá bem. Olha, olha, olha! É, amigo! Torcida preparada pra comemorar? Comemorar o quê? O meu goleiro tá bem. Ó, vamos ver, vamos ver! Vem! Vem! Chega! Nossa, deu um encontro de dois mundos ali, ó. Cara, acho que eu nunca perdi um desafio aqui nesse canto. Dizem que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar, mas essa vez tá tendo duas fortes. Essa é pra você. Pra quem? Vitória! Vitória, né? Vitória é a nossa! Tu não conhece Vitória, né? Não, o cara não tem o dom. Ele não conhece Vitória. Então o pênalti com a perna não tão boa, né? É, então eu não sei qual o qual. Então o Didi, tu pode tacar qualquer uma. Ó, se o Didi errar dois... Já tu nem precisa participar. Não precisa nem participar mais. É que eu vou errar dois. Pode ter que ter uma torrada que tá tudo em casa. Não vou errar dois. Ah, despeço, né? Agora, a canhota é cachorro, mas a direita... Rapaz, eu vou te falar. Dá inveja no assassino. Se ele arrou todas com a canhota... O que é a boa! A preferida! Vê! Valtou! Preparados? Guardou! Só que a direita é um veneno! Vai em casa! Rapaz, eu tô falando! Eu tô falando! Ai, o que é isso? É a vez do boleiro. Só um trecho pra cada um, mas não foi alternado, então... Já tá na pressão, né? Ele viu que a direita é cachorro. Vai lá, aguapo veio! A canhota é só pra subir no ôlibus, ó. Só pra subir no ôlibus. Pênalti com a perna ruim. Que daí eu não... Eu não tenho, né? Lá, a canhota não dá! Varou metade do campo! Varou metade do campo! Nem pra subir no ôlibus! O Zé tá precisando de uma cumpra pesada assim lá no mato! Olha, alguém que contratar pra roçar o agrão aí, ó! Ah, tá louco! A poichada foi bonita, né? É perigo de lesão! Não sei, mas tá louco, cara! Segundo, agora eu posso igualar tudo, né? Vai, tranquilo! Vou igualar, vou igualar! Pensa primeiro no que tu tem que fazer, depois dos resultados, entendeu? Tá nervoso, tá nervoso? Direita, cachorro! Vai nem chegar no golpo! Bora, Didi! E agora eu parei também! Quase lesionei! Dá dó até da grama! Eu acho que vai ficar pra nós essa resposta! Ai, ai, olha! Ainda tá dois a um, mas o goleiro perdeu o primeiro, né? Vamos ver agora! Vamos ver agora, hein! Vamos ver! Vamos lá, pai! É agora! É agora! Defender, hein, goleiro! Defender, defender, defender! De! De! Só deslocou o goleiro! De! 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 De bico, velho! Olha aí! Olha o cantinho! Desloquei! Tá louco, pai! Arromaram! Ponto de fala! Rio carpinteiro! É, pai! Mais uma vez! Mais uma vez o quê? A lógica aconteceu! Não, a lógica aconteceu! Mais uma vez! Porque no outro desafio eu fui melhor, eu fui melhor e o Didi teve sorte! Eu tive sorte! Claro! Teve sorte! Dei chance no outro desafio! Nada de diferente do novo normal! Eu pequei! Eu pequei dessa vez porque eu dei chance de novo, não é? Pô, então tá empate nos desafios aí, né? Empate nos desafios! Galera, comenta aí pra não desempatar! Tem que desempatar, né? Boa! Comenta aí qual desafio vocês querem ver! Isso aí! Comenta aí o desafio desempate aí que vocês querem ver aí! Beleza? E vocês viram, né, que hoje não teve sorte no desafio passado! Hoje não teve sorte! Hoje não teve panturra! Hoje não teve choreto! Não teve talento também, né? Acabou! Não teve cabelo! É vapo! Se inscreve aí no canal, se inscreve, deixa o like! Tamo junto, é nóis!